Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Amados, que privilégio poder compartilhar com vocês a Palavra de Deus e eu peço a sua gentileza para abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e faremos a leitura dos versos 16 ao 34 Atos 17, 16 a 34 O discurso de Paulo em Atenas Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele Havendo quem perguntasse O que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses Pois pregava Jesus e a ressurreição Então tomando-o consigo, levaram ao areópago, dizendo Podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas Queremos saber o que vem a ser isso Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa Não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades Então Paulo levantando-se no meio do areópago disse Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos Porque passando e observando os objetos do vosso culto Encontrei também um altar no qual está inscrito Ao Deus desconhecido Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe Sendo Ele Senhor do céu e da terra Não habita em santuários feitos por mãos humanas Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais De um só fez toda a raça humana Para habitar sobre toda a face da terra Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos E os limites da sua habitação Para buscarem a Deus Se porventura o possam achar Tateando o possam achar Bem que não está longe de cada um de nós Pois nele vivemos e nos movemos e existimos Como alguns dos vossos poetas têm dito Porque dele somos também geração Sendo pois geração de Deus Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro A prata ou a pedra Trabalhados pela arte e imaginação do homem Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância Agora porém notifica os homens Que todos em toda parte se arrependam Por quanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos Ressuscitando dentre os mortos Quando ouviram falar de ressurreição de mortos Uns escarneceram E outros disseram A respeito disso te ouviremos noutra ocasião A esta altura Paulo se retirou do meio deles Houve porém alguns homens que se agregaram a ele e creram Entre eles estava Dionísio, Areopagita Uma mulher chamada Dâmaris E com eles outros mais Hoje nós estamos numa jornada de gratidão E a grande pergunta é Gratidão a quem? Esse texto Responde a esta pergunta O apóstolo Paulo O grande Desbravador do reino de Deus O grande Bandeirante da fé Está fazendo a sua segunda viagem missionária Já tinha passado por Filipos E sido açoitada em praça pública Já tinha ido a capital Da província da Macedônia A cidade de Tessalônica Plantado uma igreja Mas foi escorraçado da cidade Já tinha chegado a Bereia Onde encontra Uma igreja Que se torna modelo Mas é expulso também da cidade E às pressas ele chega então Em Atenas Deixando para trás Os seus colegas de viagem Silas e Timóteo E ele chega nessa capital Intelectual do mundo Nessa metrópole do saber humano Na cidade dos grandes Corifeus da filosofia Na terra de Péricles De Sócrates De Platão De Aristóteles Nessa terra dos homens Que encheram bibliotecas Com a sua erudição Ele chega nessa cidade Aspergida pela luz do saber Da filosofia e das artes E diz a Bíblia Que ao chegar na cidade Ao percorrer a cidade Seu espírito se revolta Por causa da idolatria Dominante na cidade É curioso isso Porque na cidade mais culta Do planeta No maior centro do saber humano O apóstolo Paulo Encontra a mais tosca Ignorância espiritual A mais recuada Idolatria do mundo E seu espírito Se revolta com isso Para vocês terem uma ideia Quando Paulo esteve em Atenas Plínio chegou a dizer Que havia mais de 30 mil Estátuas dedicadas Aos deuses em Atenas Petrônio chegou a dizer Que era mais fácil Encontrar Um deus em Atenas Do que um homem Isso levou Diógenes A satirizar Com a cidade de Atenas Saindo Em pleno meio dia Sol a pino Com a lanterna acesa Na mão Procurando atentamente Alguma coisa E quando alguém lhe pergunta O que você procura Diógenes? Ele respondeu Eu procuro um homem Porque nessa terra Só tem deuses Para cada altar Para cada pórtico Havia um deus Havia uma divindade Bom, mas o que Paulo fez Diante dessa constatação? O texto responde Versículo 17 Por isso Por causa disso Ele dissertava Na sinagoga Entre os judeus E os gentios piedosos Ou seja Por que ele ia para a sinagoga? Porque ali era uma cabeça de ponte Aqueles que se reuniam ali Sejam judeus Ou gentios prosélitos Já acreditavam Que o antigo testamento Era a palavra de Deus E o único papel de Paulo Nesse contexto Era dizer para eles Que o Jesus Que ele estava pregando Era o Messias Que eles aguardavam Mas diz a Bíblia Que Paulo vai para a praça Todos os dias Entre os que se encontravam ali Vocês muito bem sabem Que a praça dos gregos Não era uma praça como as nossas Com árvores frondosas Com jardins Ingrinaldados de flores Com bancos Não A praça era ágora Era o local Onde se discutia as ideias Onde os filósofos Expunham a sua cosmovisão Era o local Onde as ideias Pululavam e floresciam E Paulo vai para lá E diz o texto Que alguns dos filósofos Epicureus e históricos Contendiam com ele Quem eram esses homens No que eles acreditavam Bom, os Epicureus Eram aqueles que acreditavam Que o sentido da vida É o prazer Para eles não tinha amanhã Não tinha futuro Não tinha eternidade A vida era apenas material Então o lema deles era esse Comamos e bebamos Porque amanhã morreremos Vamos beber todas as taças Dos prazeres Porque a vida acaba logo Vamos jogar para dentro de nós Todos os baldes de prazer Porque não tem Acerto de contas Não tem juízo final Não tem céu Não tem inferno Não tem amanhã Não tem julgamento E Paulo vai discutir Com essa gente Não, 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 não Tem sim Tem sim Deus já estabeleceu um dia Que vai julgar o mundo E vai julgar com justiça E o juiz já está escalado E todos terão que comparecer Perante Deus Para dar conta da sua vida Mas estavam lá também Os outros filósofos Chamados aqui de estoicos Quem eram os estoicos? Bom, os estoicos eram fatalistas Os estoicos eram panteístas Os estoicos acreditavam Que nós estamos marcados Por um destino cego Implacável Que o homem não pode mudar O rumo da sua história E da sua vida Talvez os estoicos Abraçassem hoje A filosofia de Gabriela Cravia Canela Eu nasci assim Eu cresci assim Eu vou morrer assim Não tem chance De mudança para a minha história E Paulo discute com eles Não, tem chance sim Porque Deus Não levou em conta Os tempos da ignorância Mas agora Determina Todos os homens Em todos os lugares Que se arrependam É possível mudar É possível ser transformado É possível ser liberto É possível ter uma nova vida Bom Mas esses filósofos Ao discutirem com Paulo Começaram a dizer assim Que quer dizer esse tagarela Essa palavra tagarela Aqui na língua original Traz a ideia dos pássaros Que ficavam nos esgotos Comendo sementes esparsas Para eles Paulo era um homem Que não tinha Um pensamento próprio Que vomitava Ideias que não eram suas Acharam que esse homem Era apenas um tagarela Não intelectual Como eles Filósofos De Atenas Mas notem comigo Na cidade mais culta Do mundo O evangelho Para eles Era uma coisa desconhecida Uma coisa estranha Para a cidade mais Intelectual do mundo O pregador do evangelho Era um tagarela Para a cidade mais Intelectual do mundo Deus Era desconhecido Então diante disso Diz o texto Versículo 19 Tomando então consigo A Paulo O levaram ao Areópago O Areópago Não era apenas Uma elevação rochosa Perto do Partenon De fronte do Partenon De Atenas O Areópago Era um tribunal Nenhum pensador Ou filósofo Podia expor As suas ideias Em Atenas Sem passar Pelo pente fino Do Areópago Pela aprovação Do Areópago E então Levam Paulo Para lá E a pergunta É essa Pois que nos traz Os ouvidos Coisas estranhas Queremos saber O que vem a ser isso E notem comigo O verso 21 Que é espantoso Pois todos Os de Atenas E os estrangeiros Residentes De outra coisa Não cuidavam Se eu não dizer Ouvir as últimas Novidades Me impressiona isso Porque Paulo Não tinha os meios De comunicação Que temos hoje Atenas já era Uma grande cidade Só Deus Tinha mais de 30 mil E a cidade Estava tomada Por esse pensamento O que é que é isso Que esse homem está pregando Que novidade é essa Porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição E eles pensavam Que Paulo estivesse acrescentando Mais duas divindades Ao panteão grego Jesus e a ressurreição Então Paulo aproveita Em sejo A oportunidade Para fazer Um dos mais Belos discursos Registrados na Bíblia Um dos mais eloquentes E me encanta A maneira Como Paulo faz a abordagem Porque ele não Começa criticando Ele é um orador Ele começa Elogiando o seu auditório E ele diz assim Senhores atenienses Em todos os eis Acentuadamente Religiosos O que é que ele está fazendo? Ganhando a atenção Do seu auditório Conquistando Os ouvidos Do seu auditório Então Ele começa a dizer Pois andando E observando Os objetos Do vosso culto Preste atenção nisso Porque às vezes Nós passamos E não observamos Às vezes nós andamos Pela cidade Como um turista Às vezes admiramos Um monumento Às vezes admiramos A arquitetura Às vezes tiramos Uma foto Fazemos um filme Mas não interpretamos Não entendemos Passando e observando Os objetos Do vosso culto Encontrei um altar No qual está escrito Ao Deus desconhecido Pois esse que adorais Sem conhecer É precisamente O Deus Que eu vos anuncio Por que que havia Esse altar O Deus desconhecido Em Atenas? Porque os atenienses Criavam seus deuses Forjavam seus deuses Serviam os seus deuses E tinham medo Dos seus deuses Então Se porventura Algum Deus Foi esquecido Sem um altar Aqui Esse Deus Iria despejar Sobre eles A sua fúria O que que fizeram? Criaram um altar genérico Sem rótulo Ao Deus desconhecido Pensando Se algum Deus For esquecido Vai olhar para esse altar E não vai nos punir Então a partir daí Paulo começa a falar Para os atenienses O Deus Que eles não conheciam O Deus vivo O Deus verdadeiro Quem é esse Deus Que estamos agradecendo Nessa jornada De gratidão? Em primeiro lugar Veja comigo O versículo 24 É o Deus Que fez o mundo E tudo O que nele existe Essa é a primeira verdade Deus é o Criador O que eu acho maravilhoso É que Paulo Não tem constrangimento De afirmar Essa verdade No centro universitário Do mundo Na mais intelectual Cidade da terra Que Deus Que Deus é o Criador Com isso Paulo está dizendo Que a matéria Não é eterna Como pensavam os gregos Com isso Paulo está dizendo Que o mundo Não surgiu espontaneamente Com isso Paulo está dizendo Que o mundo Não é resultado De uma mega Explosão cósmica Casual Que gerou esse universo Tão fantástico Com leis Tão precisas Com movimentos Tão harmônicos Com isso Paulo está dizendo Que o universo Não é resultado De uma evolução De milhões E milhões De anos Que o universo Foi criado E criado Por Deus Notem comigo O verso 26 Que ele vai dizer De um só Fez toda A raça humana Para habitar Sobre toda A face da terra Paulo não tem Nenhum constrangimento De afirmar No centro universitário Do mundo Que Adão e Eva Foram seres Históricos Que daí Procedeu a humanidade Você não precisa Tirar o seu cérebro Fora A sua inteligência Jogar para o lado Para dizer Que você crê Que Deus é o Criador Que você não veio Dos símios Que você veio Das mãos Do Deus Todo-Poderoso Você foi criada A imagem e semelhança De Deus Segundo lugar Quem é esse Deus? Esse Deus É o Deus da providência Veja aí comigo Por gentileza O verso 25 Na parte B Pois Ele mesmo É aquém a todos Da vida Respiração E tudo mais Confira o verso 28 Pois nele vivemos E nos movemos E existimos Em outras palavras Contrariando O que ensinava O deísmo Deus não criou O universo Como um relogioeiro Cria um relógio Fabrica um relógio Dá corda nele E deixa o relógio Trabalhando sozinho Este Deus Não só criou Este Deus sustenta O simples fato De você e eu Estarmos aqui Nesta manhã É uma prova Insofismável De que Deus existe Porque nele vivemos Nos movemos E existimos Ele quem nos dá vida A respiração E tudo mais Se Ele fechar A torneira do oxigênio Você e eu Caímos e viramos pó Ele quem sustenta a vida Ele quem dá a vida Ele quem protege a vida Ele quem nos conduziu Até aqui De força em força De fé em fé De glória em glória De triunfo em triunfo Mas em terceiro lugar Quem é este Deus? O versículo 24 Ainda prossegue E diz assim Sendo Ele Senhor Do céu E da terra Eu acho isso impressionante Porque Este Deus Reivindica Para si O status Indisputável De ser o Senhor Temos senhores secundários Hoje nos sentimos honrados Senhor Prefeito Com a sua presença Entre nós Mas nós cremos Que o verdadeiro Senhor É o nosso Deus Não são os reis Não são os príncipes Não são os poderosos Deste mundo Não são os juízes Das cortes Mas egrégias O Senhor Absoluto Diante de quem Se dobra Todo o joelho Nos céus Na terra E debaixo da terra É o nosso glorioso Deus O Senhor Jesus Cristo Ele é o Senhor Mas ainda Notem vocês Quem é este Deus? Este Deus É o Deus Da nossa salvação Porque o versículo 18 Nos informa Que Paulo pregava Sobre Jesus E a ressurreição Este Deus Que por amor de nós Desceu da glória Despiu-se Esvaziou-se Humilhou-se Assumindo a forma de servo Chegando a ponto de humilhar-se A ponto de Dar a sua vida por nós De morrer na cruz por nós De assumir o nosso lugar De vestir a nossa pele De pisar o nosso chão De carregar sobre o seu corpo No madeiro Os nossos pecados De morrer pelos nossos pecados De ressuscitar Para a nossa justificação De voltar aos céus Em triunfo E de derramar O Espírito Santo E de prometer Que Ele vai voltar Para buscar a sua igreja Este é o Senhor Que nos deu vida Que nos salvou Que nos perdoou Que nos redimiu Que nos deu sentido Para viver Este é o Deus Da salvação Mas finalmente Quem este Deus Que os atenienses Não conheciam Este é o Deus Que oferece a você E a mim Nesta manhã A oportunidade De uma mudança De vida Veja por favor Versos 30 e 31 Ora não levou O Deus em conta Os tempos da ignorância Agora porém Notifica os homens Que todos Em toda parte Se arrependam E notem vocês Que se Paulo Começasse assim O discurso dele Seu prefeito Ele perderia O seu auditório Ele elogia O auditório No começo Mas agora Para a cidade Mais culta do mundo Ele está dizendo Olha vocês Estão mergulhados Numa grande ignorância Não em ignorância Filosófica Não em ignorância Científica Mas ignorância De quem é O verdadeiro Deus Da responsabilidade Que você tem De colocar Sua vida Nas mãos Desse Deus Deus não levou Em conta Esse tempo Mas agora Notifica todos os homens Em todos os lugares Ricos e pequenos Grandes e pequenos Ricos e pobres Doutores e analfabetos Cientistas E gente leiga Religiosos E não religiosos Todos Sem exceção Todos Precisam se arrepender E precisam se arrepender Porque haverá um dia Que Deus marcou Como dia do juízo E todos Estarão lá E o juiz Já está escalado E esse juiz Tem um critério Justiça Talvez alguém pergunte Mas pastor Eu vou me arrepender De que? Eu sou uma pessoa boa? Eu sou um bom cidadão? Eu sou um bom pai? Eu sou uma boa mãe? Eu sou um bom patrão? Eu sou um bom empregado? Eu sou um bom empresário? Eu sou até um bom religioso? Ok? Você precisa se arrepender Não apenas do que você faz Mas de quem você é Você não é pecador Porque peca Você peca Porque é pecador Uma laranjeira Não dá laranja Ela não é laranjeira Porque dá laranja Ela dá laranja Porque é laranjeira A Bíblia diz que Em pecado me concebeu Minha mãe Não há qualquer ser humano Por mais Robusto que seja O seu conhecimento Por mais predicados Que tem os seus valores morais Que não tem a marca do pecado Todos pecaram E destituídos Estão da glória de Deus E vamos ter que comparecer Perante o tribunal de Deus Para dar conta da nossa vida Daquilo que falamos Daquilo que fizemos Daquilo que não fizemos Daquilo que pensamos Diante desse justo julgamento Não haverá Pínima possibilidade De chegar lá e dizer Ô Senhor Que é o juiz aí O Senhor Jesus Vou molhar tua mão aqui Para tu Dar-lhes um jeitinho Na minha causa Não, ninguém vai molhar A mão dele Ele é incorruptível Ninguém vai comprar A sua liberdade lá Porque ele é justo É a única maneira De você e eu Enfrentarmos o justo Juiz de Deus E sairmos de lá Justificados É se hoje Nós nos arrependermos Se hoje Nós olharmos Para Jesus Como nosso Único Suficiente Salvador E entregarmos Nossa vida A Ele Ninguém Naquele dia Será inocentado Pelas suas obras Ou mesmo Pelas suas atividades Religiosas Ou pelos seus sacrifícios Ou por quaisquer Outras coisas Que porventura Você venha fazer Você depende Exclusivamente Da graça de Deus Para ser salvo Bom Termino dizendo Que depois desse discurso De Paulo em Atenas O auditório dele Se divide em três grupos O primeiro grupo Está aí no versículo Trinta e dois Diz que uns Ao ouvirem falar De ressurreição de mortos Escarneceram Por que escarneceram? Porque os gregos Vocês muito bem sabem Subscreviam O chamado dualismo Para os gregos A matéria Que você vê E tange Era essencialmente má O espírito imaterial Invisível Essencialmente bom Então os gregos Aplaudiam a morte Para os gregos Quando alguém morria A alma imaterial Era liberta Do claustro Da prisão Do cárcere Do corpo Para eles Falar em ressurreição Era um retrocesso Porque aquela alma Que fora liberta Na morte Teria que voltar A prisão do corpo Eles abominavam Essa ideia Então escarneceram O segundo grupo Está aí no versículo Trinta e dois Diz assim A respeito disso Outros disseram Te ouviremos Noutra ocasião Tá bom Paulo Você falou umas coisas Até boas aí Até gostamos Das suas ideias Sobre esse Deus Que nós não conhecíamos Tudo bem Mas sabe uma coisa Nós temos muita coisa Para pensar Nós temos muitas decisões Para tomar Nós temos muitas outras Prioridades Que estão na lista Da nossa vida E hoje eu não tenho tempo Hoje eu não quero Tem que saber Amanhã um dia Lá no futuro Eu vou pensar sobre isso Noutra ocasião Nós vamos ouvir você Sobre esse assunto Esse é um risco fatal Por duas razões Primeiro que você Não administra o amanhã A Bíblia diz Se hoje você ouvir A voz de Deus Não endurece o seu coração Porque amanhã Pode ser tarde demais Segundo Porque não é você Que determina A hora que você quer A Bíblia diz Que é Deus Quem deu arrependimento Para a vida Se você endureceu O seu coração Hoje Deus pode torná-lo duro E ele vai permanecer duro E ele que você queira Você não vai conseguir Como Isaú Com lágrimas Não conseguiu Então hoje Eu digo Que Deus está dando Para você Acertar a sua vida Com ele Mas louvado seja Deus Tem uma terceira decisão Está no versículo 30 E 4 Houve porém alguns Homens que se agregaram A ele E creram E a Bíblia diz Que o Evangelho Que está sendo anunciado Aqui hoje É o poder de Deus Para a salvação De todo aquele Que crer E eu creio Firmemente Que onde a palavra De Deus é pregada Com zelo Com fidelidade Na unção Do Espírito Santo O próprio Espírito Santo Vai operar Vai tirar a venda Dos olhos Vai tirar o tampão Dos ouvidos Vai tirar o coração De pedra Vai dar um coração De carne E aí haverá Fé salvadora E aí haverá Festa diante dos anjos De Deus lá no céu E alegria Diante dos homens Na terra Esta oportunidade É sua E essa decisão É única Ela é pessoal Ela é intransferível Seu marido Sua mulher Seu pai Sua mãe Seus filhos Não podem tomar Essa decisão Por você Ela é exclusivamente Sua Que hoje Você aproveite A oportunidade Que Deus lhe dá Rendendo-se a Cristo Conhecendo-o Como Senhor E salvador Da sua vida Que Deus abençoe A todos Palavra da Verdade Com Hernandes Dias Lopes Que Deus abençoe Que Deus abençoe